Olá, pessoal! Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Boa tarde! Legal! Tá bom o áudio, gente? Legal! Vou esperar mais um pouquinho para a gente esperar subir todo mundo. Legal! Boa tarde! Show! Estava na dúvida se os slides estão ok para vocês, se está tudo certinho. Já, já a gente começa, pessoal. Obrigada por todos estarem aqui. Estou de óculos porque é o hábito. Maravilha! Já, já a gente começa. Só eu juntar mais um pouquinho de gente, a gente já começa a conversar, então. Lembrando só, já falando para quem já está por aqui, dúvidas, perguntas, a gente vai deixar para o finalzinho. Vamos deixar aí uns 10, 15 minutinhos no final para a gente poder conversar, tá? E aí, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, pode usar o chat. Eu vou tentar responder todas as perguntas. As que eu não consegui responder depois, vocês podem mandar por e-mail para mim, tá bom? Tatiana, arroba, trustbox.com.br. Hoje vai ser um papo mesmo. Não estou aqui para vender nada e também não estou aqui para explicar coisas técnicas, detalhadas. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente vai poder usar a inteligência artificial, que tanto estamos ouvindo falar ultimamente, para reviews. Legal? Vamos lá. Boa tarde, Paulo. Vamos esperar só mais uns 5 minutinhos e a gente já começa já. Todo mundo aqui é lojista, lojista 3, tem outras plataformas participando agora do Hangout com a gente. Tá subindo. Oi, Marcelo. Que legal. Que legal. Vamos lá. Deveria ter uma musiquinha, né? De espera. Legal, tem bastante 3. Vamos lá. Tá subindo. Tá subindo. De quem está online agora, quem tem loja física? Que tem o e-commerce, mas que também tem loja física, para a gente saber. A gente também vai estar falando um pouquinho sobre isso. Legal. Pode dar 3 em peso. Quem é o ADM, arroba, N-O. Joia, Ana. Legal. A gente vai conseguir conversar, então, com você também, sobre isso. Jean, eu perguntei se você tem loja física também, porque alguns lojistas, algumas lojas de e-commerce também têm loja física. E a gente vai poder também conversar a respeito disso. Hoje a gente vai tratar de um assunto justamente de inteligência artificial, mas também dá para se usar o que eu vou estar contando aqui para vocês, também para coletar reviews de loja física. Então, é por isso que eu estou perguntando. Legal. Joia, GF. Então, a gente também vai conseguir conversar sobre isso, então. Vamos começar, gente? Acho que já são 3 e 5. Daqui a pouco o pessoal vai engatando aqui junto com a gente. A gente já vai aquecendo aqui. Quem tiver alguma dúvida, a gente ainda vai fazer uma introduçãozinha. E aí começa. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu passar uns slides aqui. Bom, para quem me conhece, prazer. Eu sou a Tatiana Pessoa. Para quem não me conhece, prazer. Eu sou a Tatiana Pessoa. Sou a CEO da Trashbox. Estou aqui já faz um tempinho já no mercado. Faz 4 anos que a gente está aqui trabalhando com o Trashbox. Temos aí mais de 1.200 clientes atendendo na plataforma. E agora, nos últimos tempos, tivemos a honra de finalizar o processo de integração com o pessoal da TREI. A gente está muito feliz. Era um plano nosso já faz um ano. E agora a gente está, graças a Deus, trabalhando com todos vocês. E espero que todos façam um trial com a Trashbox. É a última coisa que eu vou vender, tá? Façam um trial, teste. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com bastante coisa aí. Tá bom? Então, o que a gente tem? Quais são os clientes que nós trabalhamos hoje? Aí, são aí alguns dos clientes nossos que nós atendemos hoje na Trashbox. São mais de 1.200 clientes. Os últimos que nós fechamos aí, tem o pessoal da Wine, o pessoal da Centauro, Cacau Show, Telha Norte. São pessoas, são clientes aí que acreditam aí no nosso trabalho e, principalmente, no nosso propósito, né? De trazer justamente a sinceridade, trazer os reviews de clientes que realmente compraram e-commerce para poder melhorar e aumentar suas vendas e, principalmente, para ganhar confiança deles. A gente sempre fala de confiança e temos batido muito nisso, de sinceridade e confiança, porque parece ser uma coisa muito simples, mas, na verdade, é uma construção de relacionamento, né? Então, é isso que a gente quer falar isso, que a gente quer falar hoje. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar aí. Vim conversar com vocês um pouquinho sobre o que é inteligência artificial e e-commerce. A gente tem ouvido bastante falar sobre isso, né? Há uns anos atrás, quando a gente começou com o Trashbox, a gente ouvia muito falar sobre o Omnichannel, né? Grandes, a gente sempre ouvia as pessoas comentarem sobre o Omnichannel e tudo mais. E a palavra da vez agora é inteligência artificial. Tá, mas o que é essa bendita dessa inteligência artificial? O que a gente faz com ela? O que a gente pode estruturar com ela? Inteligência artificial, na verdade, é um algoritmo, na verdade. É um algoritmo que consegue interpretar coisas importantes para você. E quando a gente fala de review, a gente está falando de duas coisas, né? Vamos começar assim. E quando a gente está falando de review, o que a gente está falando? De duas coisas. Uma são as expectativas, né? Expectativas e sentimentos. As pessoas, elas confiam em pessoas. E elas têm esses dois lados. Quando a gente está falando em expectativa, a gente está falando em tudo que a gente pode acrescentar de informação para o consumidor antes dele fazer a compra, não é verdade? Então, olha só. Quando a gente fala de expectativa, a gente está colocando todas as informações da pré-venda. Sempre quando a gente fala, então, detalhes, descrições, imagens, conteúdo, tudo aquilo que o consumidor precisa para comprar empoderado, ter certeza no momento da compra, ele utiliza, a gente usa como expectativa, né? Todos nós temos, todos nós, a vida inteira é feita de expectativa, de alinhamento dessas expectativas. Legal. E quando a gente está falando de sentimentos, a gente está falando basicamente de tudo o que aconteceu depois da compra. Depois que o cliente comprou, deu o clique, colocou o cartão de crédito dele, os dados dele, de informação de onde tem que chegar o produto, toda essa experiência que ele teve, até o produto chegar na casa dele, ele abrir a caixa, se demorou, se não demorou, tudo isso é concentrado justamente nessa informação. E aí, é isso que a gente trabalha. Então, expectativa e sentimento são os dois momentos que nós trabalhamos o tempo inteiro no e-commerce. E é isso que a gente tem, a gente tem de detalhes. E o resultado disso, o resultado dessas informações, são, na verdade, desse alinhamento de expectativa e dos sentimentos, é o que a gente fala, que a gente faz do review. O review tem esses dois momentos dentro dele. Tem o alinhamento de expectativa, tudo que a gente estava, que o consumidor estava esperando, quando ele entrou no e-commerce e viu o produto e comprou o produto, e o sentimento depois no final da cadeia. O que é que ele fez com aquilo? O que ele sentiu? Qual foi a experiência que ele teve no final? Legal. Agora, imagine vocês, eu vou convidar vocês agora para fazer. Vocês recebem uma pancada de reviews todos os dias. Todos os dias tem várias informações que estão contidas ali. Então, imagine vocês, no dia a dia corrido de quem está no e-commerce, que a gente sabe que tem N coisas para ser feitas, toda a parte de atendimento, toda a parte de venda, toda a parte de logística. Imagine você agora, no seu dia a dia, você ter que parar, seu minutinho parar, para ler milhares de reviews e opiniões. Cada detalhe que tem dentro daquela informação. Porque a gente sabe que cada texto que tem ali, cada pedacinho de texto chamado review, chamado opinião, tem um conteúdo enorme e muito importante para você. Tem informações ali que realmente você vai poder utilizar, não só para melhorar suas vendas, como para melhorar toda a sua parte de logística. Mas, para de pensar. Como é que você vai fazer isso? Você vai parar um minutinho da sua vida, parar um minutinho do seu dia a dia para fazer isso. Com certeza, se você fizer isso, se você parar para ler, aqui eu coloquei vários exemplos aqui nessa imagem, na verdade, ou a quantidade de reviews, às vezes, que chega para um e-commerce. Imagina você parar agora esse minuto para ler cada detalhe que tem nessa informação. Cada textinho desse tem um conteúdo importante para você. Fazendo isso manual, com certeza você vai perder duas coisas. Se você fizer manual, provavelmente você vai perder tempo. Com certeza você vai perder tempo. Você pode até aprender, você pode até conhecer um pouco mais sobre o seu consumidor, você pode até aprender mais sobre as informações que tem lá. Mas você vai perder um tempo danado para fazer isso. E, principalmente, quando você começa a ler tudo isso, com certeza você vai acabar se perdendo também. Porque a gente não é máquina, né? A gente é humano. E para analisar todas as informações, esses sentimentos, demora. Demora. E para catalogar tudo isso, como você vai catalogar? Como é que você vai organizar essas informações? Vai pôr num TXT? Vai colocar num sistema? Como você vai fazer isso? É muito complicado fazer isso manualmente. Você pode até aprender bastante, mas você pode gastar uma infinidade de tempo com isso. E aí, então, o que a gente fez? Nós, aqui da Trashbox, nós fizemos o seguinte. Nós sempre acreditamos nessa, sempre acreditamos nessa, nesse texto chamado do livro. É para isso que a gente veio para o mercado. É para isso que a gente está aqui. E a gente, o que a gente faz com isso? A gente, principalmente, a gente sempre foca nessa, na expectativa e no sentimento de clientes que realmente compraram no e-commerce. É o que a gente sempre fala isso. A gente fala sempre muito que a gente usa informações, a nossa matéria-prima são as informações que os clientes nos deram. Que os consumidores que compravam nas suas lojas nos deram. E é com isso que a gente usa. Essa é a nossa matéria-prima. E ela tem que ser original. Ela tem que ser realmente de quem é o consumidor. Quem realmente comprou naquela loja. Aí sim, aí funciona. Só para dar um parênteses aqui, só terminando rapidinho. Pessoal, todas as perguntas para quem entrou agora, todas as perguntas que vocês estão colocando aqui no chat, eu vou responder no final, tá? A gente responde no final. E as que a gente não conseguir no final, a gente vai receber por e-mail e vou responder uma por uma, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que a gente fez, então? A gente pegou toda essa matéria-prima chamada review e opinião de cliente. O que nós fizemos? Sempre que é um projeto nosso dentro da Trustbox, já há dois anos nós temos trabalhado com isso, dois anos que nós temos trabalhado, de ter justamente de fazer uma, catalogar, classificar, clusterizar, analisar os sentimentos desses reviews. A gente sempre acreditou toda a vida que isso é muito importante. E é dentro dessas informações, é dentro desses textos, desses reviews, dessas opiniões, de todas essas informações que o consumidor deu, sentimentos e principalmente expectativas, é que são, na verdade, o ouro para vocês. O que vai fazer exatamente vocês venderem mais e terem principalmente a certeza de que os passos que vocês vão tomar dentro das lojas de vocês, são passos que vocês estão baseados em informações de consumidores. Vocês não vão estar fazendo testes aleatórios, vocês vão ter informações corretas, certidas daquilo. Então, olha só. Coletamos todos os reviews dos clientes que compraram na e-commerce. Temos aí uma base de milhões de reviews de clientes coletados durante todo esse tempo. São dois anos que nós estamos trabalhando nisso. dentro desse algoritmo de inteligência artificial. E o que nós usamos para isso? Então, a classificação, mais a clusterização e mais análise de sentimentos. Explica mais, Tatiana. Bom, o que é essa parte de clusterização? É usar a classificação e inteligência artificial, para vocês terem uma ideia, o que a gente faz? Como que a gente classifica, então, como é um review positivo ou negativo? Como a gente sabe, como a gente pode dizer que aquela informação é de um determinado produto, se ela vai ajudar, se ela é relacionada à logística ou se ela é relacionada a pagamento, se ela é relacionada, o que ela é relacionada? A qualidade do produto, a entrega, o que ela fez? Estamos lá com os reviews. Então, como que a gente classifica isso? Para vocês terem uma ideia, usar a classificação e inteligência artificial é como ensinar uma criança o que lhe deu de aprender. Uma criança pequena. A gente passa o computador, passa no computador o assunto a ser aprendido. E a resposta para cada parte do assunto, ou seja, existe um professor. A máquina, ela é uma criança e existe um professor, na verdade, que vai ensinando esse computador do que ele tem que aprender. É isso que a gente faz, então. Então, o computador é uma criança que não sabe de nada e que existe um professor que vai estar justamente ensinando para ela, olha, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. A gente vai classificando para ela. O humano faz muito isso, né? O adulto faz muito isso com o criança. A gente faz isso com a máquina. Segunda coisa que nós fazemos, a clusterização. O que é isso? Diferente, totalmente diferente de classificar, a clusterização, ela trata do aprendizado de uma forma de autodestruberto. Então, olha só, ela não sabe nada. Então, ela está descobrindo certas coisas. Então, o próprio computador, através de matemática e de estatística, ele encontra padrões. Então, são padrões de conhecimento. E ele insere ao material uma rotulação própria. Então, para ele, sempre vai ter, demorou, é relacionado à entrega. Qualquer outro tipo de palavra, ele vai estar guiando isso. Então, é a mesma coisa que o humano faz, na verdade. Parecida com os humanos, como que os humanos fariam. Então, pense em um agrupamento de tópicos. Então, ele vai topificando. Cada assunto, ele vai topificando com uma determinada tag. Para ele, justamente, saber como encontrar isso. Onde ele vai achar. Legal? E análise de sentimento, que é o mais importante. Então, já análise de sentimento e análise da linguagem natural. Do jeitinho que a pessoa escreve. Às vezes, ela escreve, pensa assim, você não vende só para as pessoas em São Paulo. Vocês vendem para o Brasil inteiro. Então, imagine, existem vários detalhes de linguagem e, principalmente, de jargões ou de miguxês ou da forma que a pessoa escreve. Que, às vezes, precisa ter um detalhe muito simples. Mas, que a máquina precisa entender. Então, essa análise de sentimento, se ela está falando, se ela está dizendo que ela está feliz, mas, na verdade, ela está sendo irônica. A máquina precisa entender. Então, essa análise, ela é feita na linguagem natural. Para extrair a polaridade do sentimento. Negativo, positivo, neutro. Se ele está com raiva, se ele está com alegria. Enfim, isso é o que a gente utiliza para analisar. Legal. Olha só, para vocês terem uma ideia. Dentro de cada um deles, então, eu peguei um pedacinho aqui e peguei uma coisa muito interessante. Olha que legal. Dentro desse review, desse textinho, você encontra um insight maravilhoso. Para você poder fazer, justamente, para você ter certeza que esse review de quem comprou. Mas, precisa ter. Olha só. Essa calça aí, vocês talvez não consigam detalhar. Essa calça é uma calça de jeans. Mas, ela tem um material que, ela parece, ela lembra muito o couro. E, na verdade, o cliente comprou como sendo jeans. Olhando, a expectativa dele é que ele tivesse comprado uma calça jeans. Porque, visualmente, na imagem e no conteúdo do texto, estava como jeans dentro da página do produto. Só que, no momento que ele recebeu, a expectativa dele caiu por terra. Porque esse material, ele parecia, na verdade, ele parece um couro ecológico. Então, acabou desalinhando. E, para isso, o que aconteceu? A máquina conseguiu fazer um highlight em cima dessa informação. Então, imagine se você tivesse lido, você com seu olho nu, você tivesse visto isso aqui. Dificilmente você ia perceber, a não ser pela palavra não gostei, você ia perceber se isso realmente era positivo ou negativo. Já a máquina, ela consegue fazer isso aqui, gente. Vocês, na verdade, com o olho nu, para fazer esse highlight todo detalhado, vocês vão ter que gastar o maior tempo para fazer isso. Já automaticamente, utilizando o algoritmo, utilizando essa parte toda de inteligência artificial, a máquina consegue dar highlight naquilo que realmente é importante para você saber. O que realmente você precisa detalhar, o que você precisa tomar atenção e ter uma ação, na verdade, em cima disso. Então, é isso que a gente fala de que o algoritmo trabalha em cima disso. Legal. Só que para fazer tudo isso, parece muito simples. A gente ouve muito falar hoje em dia no mercado que todo mundo tem inteligência artificial agora, né? Todo mundo tem algoritmo, todo mundo utiliza o tal do algoritmo. Legal. Provavelmente, deve ter mesmo, muita gente trabalhando em cima disso. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem muitos jegues virtuais. Essa que é a verdade. A gente vê muita gente falando assim, ah, eu tenho algoritmo, eu também consigo fazer essa calibragem, consigo fazer esse, trabalhar com a inteligência artificial. Gente, nós aqui da Trustbox, nós estamos há dois anos, dois anos, trabalhando constantemente em cima desse algoritmo. Temos melhorado constantemente isso. Estamos trabalhando em cima de uma rotulação de um milhão de reviews. Um milhão de reviews. Dois anos trabalhando nisso. Eu tenho certeza que quem conhece a gente há mais tempo, já deve ter visto alguma apresentação nossa, ou já esteve no Vertex Day e viu a gente falar sobre a inteligência artificial, sobre o algoritmo que a gente está trabalhando. Pois é, gente. Dois anos a gente está trabalhando em cima disso. E agora a gente pode chegar justamente e falar que nós rotulamos esses um milhão de reviews e a gente conseguiu chegar em uma ótima assertividade. A gente tem conseguido fazer com que o nosso algoritmo realmente funcione, realmente seja assertivo. Não é só falar assim, tenho e qual é o que eu vou falar. Não, ele funciona. E você consegue ver. Isso que é o mais legal. A gente tem que entregar, na verdade, não é dizer só que tem para poder vender para o logista. A gente tem que fazer logista. Olha aqui, nós temos e a gente consegue aplicar isso para vocês. De que maneira? Vamos lá. A gente faz uma análise em tempo real de reviews. Como você faz isso, Tatiana? Olha só. Muitos logistas têm muito medo, até hoje, apesar da gente falar sempre, sempre bater na mesma tecla sobre analisar a parte dos reviews. Todo mundo tem muito medo de review negativo. Todo mundo tem muito medo de review ofensivo. Muito. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso hoje? Vamos lá. A gente utiliza a inteligência artificial para detectar de forma automática, automática, em tempo real, quando o cliente está escrevendo a opinião dele, se ele está colocando uma opinião ofensiva. Ou se ele está colocando, fazendo menção a um concorrente de vocês. A uma loja concorrente. Então, olha só. Eu tenho certeza, tenho certeza que vocês já devem ter visto isso aqui funcionar, isso daqui publicado online, publicado no Facebook. Comprei em tal loja e estou totalmente decepcionado. É verdade. Por quê? Porque, infelizmente, o e-commerce fez uma moderação em cima do review, uma moderação manual em cima do review. Ou muitas vezes utilizou, na verdade, não quis analisar, não fez uma análise profunda em cima dessa informação e simplesmente apagou o review. E o consumidor ficou o ponto da vida por causa disso. Então, o que a gente faz? Na Trash Vox isso não acontece. Por quê? Porque a gente tem o algoritmo de inteligência artificial e automaticamente, no momento que o consumidor está escrevendo o review dele, automaticamente, quando ele der Enter, ou dar Input para mandar para a gente, automaticamente o nosso algoritmo ele detecta se ele tem um conteúdo ofensivo. E o que nós fazemos, então? Nós fazemos um engajamento com o consumidor. O que é esse engajamento? A gente convida ele e a gente chega para ele e diz assim, consumidor, nós entendemos que você pode estar insatisfeito, mas você não pode ser ofensivo. Reescreva a sua opinião e ela vai ser publicada. Então, nós trouxemos o consumidor para a terra. Nós trouxemos, nós explicamos para ele o seguinte, vamos fazer um acordo do consumidor. Você não pode ser ofensivo. Você pode estar insatisfeito, mas você não pode ser ofensivo. Se você reescrever a sua opinião, ela vai ser publicada automaticamente. Mesmo sendo negativa, ela vai ser publicada. Porém, se você for continuar sendo ofensivo, ela não vai poder ser publicada. Então, na Trustbox não existe, na verdade, primeiro, não existe uma pessoa fazendo isso. O algoritmo, ele está calibrado suficientemente para entender essa intenção dele, está suficientemente calibrado para entender o que ele está falando e vai bloquear. E aí, a gente vai conseguir fazer esse acordo com ele. E se ele reescrever a opinião, que acontece em 66% das vezes, ela é publicada automaticamente online. E aí, claro, você vai conseguir perceber isso e você vai conseguir atuar em cima disso. Você é logista. E o consumidor vai fazer uma balança, na verdade. Ele vai, os outros consumidores que estiverem lendo a sua opinião, vão fazer uma balança e vão avalizar realmente se realmente faz sentido e se vale a pena fazer a compra. Com certeza, a maioria das vezes sim. Vamos lá. Outra coisa que nós fazemos automaticamente, isso que a gente trabalha com o Trustbox, a gente faz, a gente tem um algoritmo que consegue separar, esse nosso algoritmo de inteligência artificial, ele consegue separar 100% as opiniões de loja e de produto. É super difícil fazer isso hoje em dia. Hoje, quando o consumidor, ele tem, quando ele vai falar sobre, quando ele vai falar sobre a compra, a experiência, quando ele vai contar a experiência dele, ele mistura, na verdade, as informações sobre o produto, se ele gostou do produto ou se ele não gostou do produto, ele mistura as informações da loja, como ele foi atendido, se o produto chegou rápido, enfim. Quando ele faz essa mistura, o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar isso. Por quê? Porque existem duas necessidades diferentes para os lojistas. Na verdade, primeiro que o produto, ou o review do produto, é, na verdade, importantíssimo para deixar na página do produto. Nosso vídeo está publicado justamente para ajudar essa venda, para acelerar essa venda, para que a informação que esteja publicada lá seja relativa ao produto, para que dê essa acelerada. E o review que veio junto, na verdade, que veio todo num conjunto só, sobre a loja, ele pode utilizar de uma outra maneira. Ele pode estar utilizando no selo site sincero, ou a gente tem um carrossel de, que publica, na verdade, as opiniões de loja, enfim, ele pode utilizar em outro momento. Na hora, nesse momento, o que é importante? Separar isso. Por quê? Olha só, vejam só. Com certeza, isso não acontece em lojas que usam prochevox. Por exemplo, aqui, vou ler pra vocês. O produto traz um óbvio surdo de tempo. A balança, porém, é muito boa. Não recomendaria essa loja por falta de compromisso com o prazo de entrega. Vocês viram que problema que é isso? Por quê? Quando você publica essa opinião, quando você deixa publica essa opinião dessa maneira, o que acaba acontecendo? A nota de produto, ó, cai. Destempa. Por quê? Porque ela está misturada, na verdade. Porque ele, no sentimento dele, misturou o produto que era muito bom, tanto que está aí o highlight, que não deixa mentir, com uma situação que pode ser muito temporária, que é a logística. A gente sabe que no Brasil é muito complicada essa parte de logística. Ele misturou. Então, quando a gente utiliza o algoritmo pra liberar, pra justamente desassociar os dois, vocês viram que a balança é muito boa? A nota vai melhorar. Vai subir. Você vai ajudar, na verdade, outros consumidores a comprar essa balança. Vai fazer com que outras pessoas tenham uma ótima experiência com a balança. Já da loja, você vai conseguir trabalhar em cima disso. Talvez encontrar uma outra maneira de poder trabalhar em cima disso. Então, quando a gente trabalha com a inteligência artificial, a gente consegue separar esse sentimento, consegue separar esse review dos dois, desassociar os dois, na verdade, e fazer com que a nota do produto não seja afetada com relação a isso. Legal? Joia. Por que a gente sempre fala sobre isso? E a gente bate muito sobre essa parte de justamente que a loja não precisa moderar. Por causa desse algoritmo que a gente tem trabalhado bastante. Então, moderar é caro em dinheiro. Você tem que ter uma pessoa dedicada ou várias pessoas dedicadas aí pra fazer isso. Hoje, a gente tem o cliente a Centaurum. Quando começou a trabalhar com a gente aí há um ano e meio, eles tinham, na verdade, três pessoas pra fazer toda essa parte de moderação. Aos poucos, eles foram alocando essas pessoas, foram tirando essas pessoas desse trabalho de fazer justamente essa moderação manual, porque foi desnecessário. O algoritmo, ele foi entendendo, ele foi aprendendo, ele foi plastelizando essas informações e aí não é mais necessário. Hoje, 100% das opiniões da Centaurum são analisadas pelo algoritmo da Touchbox. Foi muito bacana isso. Moderar é caro em tempo. Imagina, é a mesma coisa que eu tô contando pra vocês. Imagina o tempo em que vocês pararam com a operação cheia de coisas pra fazer e tendo que ficar lendo o review, tendo que ficar separando, vendo o que é legal e o que não é legal. Tão baita no trabalho isso. Isso não escala. Não tem como ser, não tem como ir pra frente. E terceiro, que moderar é caro em reputação de marca. Como eu sei pra vocês, vocês trabalham tanto investindo justamente em ter boas certificações, pra ter selos de segurança, selos de qualidade, investem em tempo, investem em grana. E pra quê? Pra que, de repente, uma pessoa, duas pessoas aí, que não se sentiram à vontade, na verdade, acabem aí prejudicando a reputação de vocês por causa da reputação da marca, por causa de moderação. Outra coisa que dá pra fazer também, como eu falei pra vocês, separando review de loja de produto, vocês vão poder utilizar, na verdade, pra omnichannel. E aí, omnichannel de verdade. Nessa coisa de QR Code, não. Nessa coisa de ficar colocando selinhos, não. É omnichannel de verdade. Separando, olha, para pra pensar. Se você consegue separar review de loja de produto, você concorda comigo que se você tiver uma loja física, como algumas pessoas comentaram aqui comigo, você vai poder coletar o review das experiências da loja física também? Olha que bacana. Você vai poder pedir, no final da compra do seu consumidor, lá na sua loja, você vai poder falar pra ele assim, qual é o seu e-mail? Vai pegar o e-mail desse cidadão e vai disparar, vai mandar pra Trashbox, pra base da Trashbox, através de alguma maneira, e a gente pode conversar depois, existem várias maneiras de fazer isso. Esse e-mail desse consumidor que comprou na sua loja física, chega pra gente e a gente pode coletar esse review dele. E aí, olha que legal. O algoritmo separa, né? Review de loja de produto, legal. Vamos supor que você tem uma loja de produtos de beleza na Malha Franco, no Shopping Malha Franco. Quando a gente vai pedir o review dele do produto que ele comprou, e ele misturar os dois, automaticamente a gente vai separar. Vai avisar que o review de produto vai pro widget, a gente vai poder utilizar, na verdade, então, esse review que foi da loja física de produto pro site. Vamos supor que você tem um produto que venda muito na loja física, mas que tá patinando, vende pouco na loja online. Você quase não tem reviews. O que você vai poder fazer? Separando, você vai poder justamente utilizar esse review do cliente que comprou o produto, mesmo produto lá na loja física, você vai poder publicar ele na loja online. Vai ajudar a venda desse produto na loja online. E o review da loja física, você vai poder utilizar ele pra qualquer outra coisa que você queira fazer. entender melhor o que que tá dando errado, o que que ele tá pontuando de positivo ou de negativo na sua loja. Você pode atuar em cima disso, fazer campanha com relação a isso, convidar os clientes pra verem visitar a loja física, porque não, de repente, como tem essa pesquisa aqui, 39% dos clientes que compram loja física, eles lêem reviews. Então, olha só, você vai conseguir justamente trazer, fazer essa transmissão, na verdade, de informações. São todas lojas suas, você precisa trazer essas vendas. Então, é super bacana pra poder utilizar. Outra coisa, a gente consegue, na verdade, separar isso, né, como eu comentei com vocês. Isso funciona muito. Toda essa parte de separação, na verdade, ela pode ser utilizada em diversas áreas. Não só no e-commerce. A gente pode utilizar, como eu falei, estamos falando na loja física, online channel, ou como a gente pode também utilizar na indústria. Tem várias indústrias que estão entrando em contato com o Trustbox, principalmente porque nós trabalhamos com algumas áreas de negócio, como, por exemplo, as drogarias, né, supermercados. Então, por exemplo, algumas marcas grandes querem saber, por exemplo, por que os clientes dele compram um determinado produto e não outro produto. Querem saber qual que é a diferença entre os concorrentes. A gente consegue fazer essa análise. A gente consegue separar, porque a gente tem como separar, na verdade. Então, não importa a experiência que ele teve em qual loja, mas a gente consegue fazer isso e consegue entregar um asset muito bacana para as indústrias. Para melhorar o produto, para melhorar a divulgação dele, para fazer boas promoções para os lojistas, para que eles possam comprar esse produto, divulgar esse produto. Enfim, review dá para usar para várias coisas. E se você conseguir fazer essa separação, mais ainda. Legal. Pessoas, até aqui, eu já contei um pouquinho para vocês sobre o que a gente faz, o que a gente tem trabalhado bastante em TrashVox e o que a gente, principalmente, o que a gente tem visto de acontecer. Existem várias coisas que estão acontecendo com a gente agora. A gente tem trabalhado muito ainda nesses algoritmos. E, principalmente, agora a gente vai estar lançando, provavelmente até o final do mês, o nosso dashboard, onde vai ter todas essas informações disponíveis para os lojistas que já usam o TrashVox. Mas o que eu convido vocês todos a estudar um pouco mais e a conhecer um pouco mais e conversar um pouco mais com a gente ou com outras pessoas que trabalham seriamente no mercado com inteligência artificial, é que tomem cuidado com o que as pessoas vendem por aí. Na verdade, inteligência artificial, ela é uma coisa que demora. É um relacionamento tecnológico, mas, principalmente, você tem que trabalhar com matéria-prima original. Trabalhar com opiniões verdadeiras de cliente alta. Então, é isso que eu convido todos vocês. Está aberta perguntas aqui. Vou começar a ler, então, as perguntas e vou respondendo aos poucos, tá bom? Vamos lá. Vamos ver, vamos aqui. Fred, a minha loja física tem várias vendas, mas o e-commerce pouca e nenhum review. Como a TrashVox pode ajudar? Vamos lá. Fred, provavelmente o que deve acontecer hoje com você é que você tem boas vendas, mas, provavelmente, o que acontece é que os consumidores têm dificuldade de encontrar a sua loja ou, principalmente, eles não têm muitos reviews. Então, eles acabam visitando a loja, buscando informações, mas acabam desistindo por causa da falta de reviews. Eu convido você, depois, se você tiver um tempinho, para conhecer um pouco mais, conversar com o pessoal nosso, para você conhecer como que a gente pode fazer essa parte de coleta do review da loja física. Provavelmente, você deve ter ou um RP ou algum outro sistema que você faz essa coleta, na verdade, da venda lá na sua loja física. A gente consegue fazer isso, consegue utilizar essas informações, coletar da melhor maneira possível, utilizando, principalmente, a nossa proposta, que é coletar só de cliente que realmente comprou. E aí, a gente convida, a gente faz todo o disparo do e-mail, conforme a gente tem feito, normalmente, para a TrashVox, a gente coleta, então, a opinião de loja e produto. E aí, a partir daí, passando por esses algoritmos, a gente consegue fazer a separação dos dois e a gente, quem sabe, consegue alimentar a sua loja habitual, com o serviço dos produtos que você quer vender ou que você realmente precisa vender e acelerar essas vendas aí. Legal? O que mais? A TrashVox faz algo em relação ao contato com o cliente via chat ou algo do gênero? Neste minuto, não. Neste minuto, não. Mas estamos trabalhando em uma solução muito bacana que eu ainda não posso abrir, mas é uma solução muito bacana que a gente vai estar fazendo que vai ajudar bastante nisso. A gente consegue trabalhar, sim, a parte de chat se você for integrado ao nosso parceiro, a NeoAssist. Nós trabalhamos com a NeoAssist e os clientes que são NeoAssist e TrashVox, eles utilizam um painel só de controle. E dentro desse painel de controle, onde ele junta toda a comunicação, na verdade, do e-commerce, você consegue, sim, responder utilizando, tendo um perfil, na verdade, desse consumidor, dentro da NeoAssist, você tem um perfil desse consumidor, você consegue, na verdade, alimentá-lo, respondê-lo, responder dúvidas e perguntas dele. Utilizando também os reviews da TrashVox. Então, Luiz, se você utilizar ou se você quiser conhecer essa parceria ou quiser conhecer a NeoAssist, não sei se você conhece, vale a pena, tá? Ô, legal. Fred, legal, bacana. Tenta fazer o teste, então, vamos ver se vai dar certo. Tenho certeza que você vai se surpreender. Legal. Quem mais, gente? Mais perguntas? Vou subindo aqui para ver se eu acho mais algumas. mas estou aberta aqui para a gente perguntar. Quem mais, gente? Vamos lá. Se eu passei algum ponto, algum ponto muito rápido, a gente consegue, consegue voltar aqui. O pessoal também da TrashVox está aqui no chat, também respondendo algumas perguntas aqui. Então, estou vendo que as perguntas que eu estou buscando já estão respondidas aí. Obrigada, pessoal. Mais alguém, pessoal? Alguém mais tem dúvida com relação à loja física? Meu site usa TrashVox e NeoAssist. Será um custo adicional para utilizar esses algoritmos dos nossos reviews? Não, de jeito nenhum. Não tem nenhum custo a mais, não, Leonardo. Fica tranquila. Não existe nenhum custo nisso. Esse algoritmo, na verdade, faz parte do core da TrashVox. Então, não existe nenhum tipo de custo a mais, não. Pelo contrário. Eu tenho certeza que a experiência que você vai ter e que você vai, na verdade, proporcionar para os seus clientes vai ser ótima. Porque você vai realmente ter um perfil, na NeoAssist você consegue ter um perfil bem bacana para utilizar e vai ser bem, bem legal. Legal. A gente tem, o pessoal está fazendo sinal aqui para mim que a gente tem uma parceria muito bacana com o NeoAssist e vale muito a pena, tá? É uma, a gente usa API entre nós, API do TrashVox, a API da NeoAssist e ela vai ajudar muito, muito nisso. Outros parceiros nossos também que a gente tem trabalhado bastante e quem estiver utilizando também vai ser bem bacana é o pessoal da Enviou. Quem conhece um pouco da TrashVox sabe a gente tem uma parceria muito bacana com o pessoal da Enviou. Então, os reviews para carrinho abandonado, review para, na verdade, fazer o e-mail marketing, muito bacana. Você também pode utilizar, é uma parceria bem bacana. Ah, para boletos abandonados também, muito legal. Quem for parceiro que utilizar Enviou e TrashVox também venha conversar com a gente. Nós também temos trabalhado com o pessoal da Roy Hero. Quem não conhece a Roy Hero, por favor, conheçam. Eles têm um sistema muito bacana de recomendação utilizando vitrines personalizadas. Isso ajuda muito, gente. Principalmente vocês que vão estar justamente utilizando toda essa clusterização dos reviews, utilizando muito bem essa análise. Imagina vocês indicarem o produto certo para a pessoa certa, né? Através dessa vitrine. Também venham conversar com a gente. A gente também tem essa integração com o pessoal. A gente só trabalha... A gente tem poucos, poucos parceiros aí, mas são ótimos parceiros e a gente conta muito com esse pessoal, tá? Quem mais, pessoal? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver mais alguma coisa. Temos, Luiz. A gente tem uma lista de parceiros nossos na home do nosso site, tá? Só entrar em trustbox.com.br. A gente lançou o nosso site novo agora, faz pouco tempo, no comecinho agora de abril, e lá a gente colocou todos os nossos parceiros, tá? Então, se você quiser dar, se você der uma buscada lá, a gente tem todas as plataformas que nós estamos integradas, e temos todos os parceiros nossos lá. Dá uma olhadinha lá. São poucos e bons parceiros. A gente conta bastante com o pessoal bacana aí no mercado. Vamos lá, mais alguém, gente? Pouca gente perguntou sobre loja física. Achei que ia ter bastante gente falando sobre loja física. Legal. Sim, Thalita. Na verdade, é assim. Se você coleta o review do seu consumidor, da loja física, sim, a gente utiliza ele por e-mail, sim. Eu não sei como que você tem, qual o sistema que você utiliza na sua loja física para fazer justamente seu RP, qual RP que você utiliza. Enfim, a gente faz toda a parte de integração, a gente se conecta com isso. Temos o e-mail desse consumidor e a gente dispara, faz o mesmo sistema normal como a gente trabalha com o Trashbox, tá? Então, a gente manda esse e-mail para ele e você vai setar o tempo que ele vai estar recebendo esse e-mail. Lembrando sempre que Trashbox, a gente sempre coleta o review depois que o produto chegou na casa dele. A gente quer coletar a experiência dele. O que ele teve, qual foi a sensação dele de todo esse processo, desde o momento que ele encontrou a sua loja até o momento que ele recebeu o produto. Com a loja física, a mesma coisa. Você vai setar o tempo que você vai querer receber isso. Não é automático no mesmo dia. Às vezes você pode colocar assim, eu quero que ele fale daqui um dia ou daqui dois dias para eu poder ter certeza que ele experimentou o produto e coletar justamente essa experiência que ele teve. Vamos lá. E aí, a partir desse momento, verdade, acabei esquecendo de responder. Talita, depois que você fez essa coleta e separou, enviou a inteligência artificial, esse review do produto vai para a sua loja online, tá? Vai ser publicado lá no widget na loja online. E o review da loja física, na verdade, todas as informações dessa experiência que o seu cliente teve na sua loja física vai para você, vai estar publicado dentro do painel de controle da Trashbox e aí você vai poder justamente fazer e trabalhar em cima dele de alguma maneira. que você queira para poder melhorar e melhorar as coisas da sua loja. Marcos, provavelmente isso vai estar gravado. Pessoal da TREI, eu estou gravando agora nesse minuto, então provavelmente você vai conseguir assistir isso sim. A gente vai disponibilizar o link para você. Mas se você tiver alguma dúvida depois, manda e-mail, por favor, para tatiana.com.br. Eu não vou ter o vídeo, mas eu vou ter a apresentação. Eu posso compartilhar a apresentação contigo, tá bom? Sem problema algum. Eu só entrei em contato. Tatiana, arroba, Trashbox.com.br. Tá bom? Tem mais? Tá quase acabando o tempo, mas vale a pena. Obrigada, Léo. Pessoal, é isso aí. Estou disponível aí para qualquer outra dúvida. Quem não foi respondido ainda, quem tiver alguma dúvida dentro do chat aí, que quiser mandar a pergunta, tá aí no e-mail disponível, para poder conversar com a gente. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco para vocês e clareado as ideias. E quem quiser conversar mais sobre o assunto, às vezes fica muito limitado para a gente falar diretamente só numa apresentação, num webinar. Mas quem quiser conversar pessoalmente, saber um pouco mais sobre tecnologia, sobre principalmente essa parte de análise de dados, de sentimentos, entre em contato com a gente, tá bom? A gente conversa, a gente gosta muito desse assunto, a gente tem trabalhado muito nisso. Então, tem vários insights, várias coisas que a gente pode estar trabalhando e conversando e trocando ideias com todo mundo. Tá bom? Pessoal da TREI, muito obrigada pela parceria, e muito obrigada por ter disponibilizado esse tempinho aí para a gente trabalhar junto. Muito obrigada a todo mundo. Boa tarde aí. Até a próxima, viu gente? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.